A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês são fundamentais para o Estado Democrático de Direito, porque vocês são fundamentais para reafirmarem uma política de direitos humanos, que vá além dos interesses imediatos de vocês com a carreira de vocês, que possa ser a possibilidade de vocês serem livres, que vocês advoguem para uma sociedade livre, que vocês pensem em uma sociedade que possa se libertar dos medos, do preconceito, da intolerância e da violência brutal dos Estados contra aqueles que sobraram. Não é possível que o mundo do consumo determina a dignidade que vocês vão enxergar um ou outro. Esse desafio está lançado. Qual é o Estado Democrático que a gente quer, como é que a gente se posiciona em relação aos direitos humanos. Aí agora depende de vocês. Vamos lá, vamos para o debate. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL